Licença aqui, boa, boa, como é que tá desse lado? Outro dinheiro, mesma revolta, eu não fiquei bonito, eu só não tô quebrado Fala pra parte que eu não quero ideia, só tapa na cara e o copo de água Virando a porra do jogo, fazendo dinheiro e comendo de casa Bica na cara da mente, ficando rico e ela tá no fato Calou naquela sua amiga, eu não gosto de foto, só um cara já Noite em casa, nós já vai planejando, foi cheirosão que cheiroso no bosto Atualiza, olha quem tá passando, já troquei de carro e ainda tá me agosto É o dinheiro mudando de mão, né, sei que essa porra incomoda Grava mais um, joga na net, se for do cenário eu nem ligo pra moto Olha o dinheiro mudando de mão, né, sabe como é Na picada de véio, come quieto e não tá pé, pé Sem pra não passar, fã, do que cê que nós encaixa Essa grandona se acha, bota um do verde pra ela, não é que faz a vibe, ela senta e relaxa Tem um ventinho na caixa, pica aposentadoria O nome respeitado na praça, milionário de periferia Vai, 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 vai Licença aqui, boa, boa, como é que tá desse lado? Outro dinheiro, mesma revolta, eu não fiquei bonito, eu só não tô quebrado Fala pra parte que eu não quero ideia, só tapa na cara e o copo de água Pirando a porra do jogo, fazendo dinheiro e comendo de graça Bica na cara da mente, ficando rico e ela tá no fato Calor naquela sua amiga, eu não gosto de foto, só um cara chato Noite cato, nós já vai planejando Foi cheirosão que cheiroso no bosto Atualiza, olha quem tá passando Já troquei de carro e ainda tá me agosto É o dinheiro mudando de mão, né? Sei que essa porra incomoda Grava mais uma, joga na net Se o furo cenário, eu nem ligo pra moto Olha o dinheiro mudando de mão, né? Sabe como é Na picada de vem Come quieto e não tá perto Sem pra não passar Fá Do que cê quer nós e caixa Essa grandona ciace Bota um do verde pra ela, não é que faz a vibe, ela senta e relaxa Tem o ventinho na caixa Pica aposentadoria O nome respeitado na praça Milionário de periferia Vai, 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 vai Tchau, tchau.